Fala, galera! Prisota na área, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com a... Chantiga! E nós vamos abrir os... Presente! Presente! Foi seu aniversário, é verdade? Sim! Então fala pro pessoal quantos anos você fez? Tato! Quatro anos! E qual foi o tema do seu aniversário? Joelina! Patrulha e Felina! Então assista o vídeo até o final, porque a gente vai abrir os presentes da Sofia! E ela já escolheu o primeiro! De quem é esse daqui? Deixa eu ver... É o Fernando e a Carol! Pra Sofia! Manda beijo pra eles! Hoje nós temos plateia, né? Fala pro pessoal dar oi! Oi! É o seu primeiro carrinho de controle remoto, Sofia! E da Barbie! Você gostou? Sim! Então tem outro presente que vem junto! O que é, Sofia? Pilha! Pilha! Você achou que ela não sabia, né? Isso daqui é pra você poder brincar com esse carrinho! Sim! Muito legal! Esse aqui é um presente da Mari e do Vini! É uma roupa! É uma roupa! Outra! 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 Próximo! Helena! Abre, Sofia! Mocinha! Mocinha! Da Patrulha Canina! Essa daqui é rosa da Sky! Muito legal esse presente! Próximo! Da Tia Fernanda! Mocinha! Outra! Outra! Gosteiro! Esse presente aqui é da Ana, do Gustavo e do Miguel! Bora abrir? É um castelo! Sim! Eu acho que eu sei quem tem aí dentro, hein? Já me deu uma fominha! Um hot dog! Tem um nome! Aqui! Ah, é da Laura! Sim! Obrigado, Laura! Viu? A Sofia lembrou! Abre, Sofia! E você ganhou uma fadinha! Sim! Um arquinho! Muitas roupas! Que legal! Obrigada, Laura! Uau! Esse daqui é um presente da Beatriz! Ela fez pra você! Não é fadifoge? O que será que é, Sofia? Uau! Espera aí! Olha! O que tá escrito aqui? Sofia! Tem seu nome! É muito lindo! Muito obrigado, B! Próximo! Esse presente aqui é da B e da Laura! Manda um beijo pra elas! Ó, coloca ele aqui! Eu gostei demais! O que que é? É uma fantasia da Skye! Você vai virar uma super heroína! Tchau! Uau! Toca aí! Uma bolsa! Uma bolsa! Que demais! Papai do eu! Do papai do eu! Olha! Como é que se fala, Sofia? Tata! Muito obrigada! Você gostou? Esse daqui é da Tia Liva! Manu e o Bruno! Tchê! É o Tingo! Tchê! 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 O que é, Sofia? É massinha! É massinha! Ô, Marta de fome! O que vai ter pra comer hoje? Hambúrguer! Você gostou? Sim! Obrigado! Ela gosta muito de massinhas! Próximo! Esse aqui é um presente da Bruna! Uau! São várias massinhas! E aqui tem o rostinho dos personagens pra você modelar eles! Muito legal! Obrigado, Bruna! Tá! Próximo! Esse aqui é um presente da Ju! Bora abrir? Sim! ... E aí... E... Maravos... Próximo Senhor urso vai ficar aqui do nosso lado Esse aqui é um presente do Pietro Pietro Obrigado Pietro Esse aqui é um presente da Larissa e do Miguel O que que é Sofia? O que que é? Que lindo É um vestido cheio de corações Uau Muito obrigado Larissa e Miguel Próximo Esse aqui é um presente da Simone do Virgílio Eu sei Uau Que lindo Muito obrigado Simone Manda um beijo pra ela Esse presente é do Tio Júnior e da Tia Malu Uau Esse é uma Frozen Próximo Esse aqui é um presente do vovô Clausen Vem cá Vem cá Já foi Você gostou Sofia? Vou mostrar pro pessoal todos os presentes que você ganhou Uau Quantos presentes Olha pessoal tudo que a Sofia ganhou Venha ver Muito legal Obrigado a todos pelos presentes E se você gostou do vídeo vai deixando muito like Se inscrevendo no canal É isso aí Sofia Sim E vai correndo assistir o vídeo do aniversário dela que tá incrível Uau Tchau 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 Tchau